Ah, dia de vir no maravilhoso parque de diversões. Perfeito, senhor, mas eu preciso revistar a sua mochila para o senhor poder entrar. Ah, sim, claro. Deixa eu abrir para você aqui, mas não tem nada demais não, viu? Tem aqui uma água, um refrigerante, um chocolate, uma bolacha, tem um salgadinho. É só isso que tem aqui, viu? Olha, o senhor não pode entrar com alimentos e bebidas dentro do parque de diversões. Ou o senhor descarta ou faz alguma coisa porque entrar com alimentos o senhor não pode? Não, eu posso sim entrar com alimentos semelhantes aos vendidos dentro do parque de diversões. Porque se você não me deixa entrar, é considerado venda casada. Para que não fosse considerado, ou eu posso entrar com os alimentos, ou você me deixa sair do parque, me alimentar e voltar sem, obviamente, cobrar outra entrada. Então, ou eu entro com esses alimentos, ou você me autoriza a sair do parque, me alimentar e voltar, se não é considerado venda casada. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra um grande parque aqui de São Paulo e já ganhou no STJ, ou seja, a decisão vale para qualquer parque do Brasil. Então, eu posso sim entrar com alimentos dentro do seu parque. E aí E aí E aí